Mercadinho do bebê, é um convite pra você, são 800 metros quadrados de loja grande, ampla, confortável e aqui é fácil, ao lado do Metrobras, não é mesmo? Exatamente, 32 anos vendendo barato Então vem cá, porque tem preço muito bacana, bode duas peças? Bode duas peças, a partir de R$ 3,95 E o macacão esponjinha? A partir de R$ 4,50, mais R$ 200, tipo diferente Então pode correr pra cá, é Domingos, Paiva 270, ao lado tem estacionamento gratuito, saída Metrobras, e o telefone? 3208-9749 Mercadinho do bebê